Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar finalmente tudo o que nós sabemos sobre a nova série de Senhor dos Anéis no Prime Video. Sim, finalmente temos algumas informações suficientes pra juntar e falar sobre essa nova série que nem título tem ainda. Após vários anos depois da última adaptação do universo do Tolkien, lá no filme dos Hobbits, finalmente teremos uma série do Senhor dos Anéis. E eu trouxe aqui tudo o que a gente conseguiu juntar, que a Amazon divulgou até agora. Mas eu preciso adiantar que não é muita coisa. Esse projeto tá sendo guardado às sete chaves, assim, segredo de estado, tanto que como eu comentei, nem título tem. Então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque daqui pra frente vai ter muito vídeo de Senhor dos Anéis. Com ao todo 21 Oscars, as adaptações de Peter Jackson são com certeza as mais conhecidas desse universo. Então primeiro ele adaptou o Senhor dos Anéis, né, em três filmes, e depois o Hobbits também em três filmes. Gostaria de dizer logo aqui que mesmo o Hobbits sendo um filme não tão fiel à obra do Tolkien, eu gosto bastante dos filmes, tá? Então não me julguem. São filmes bons. Mas além dessas adaptações do Peter Jackson, existiram inúmeras adaptações do universo de Tolkien. Então, peças, musicais, shows de rádio, animações. Lembrando que essa obra, gente, é muito antiga, muito, muito antiga. Então houveram várias e várias adaptações. Mas com certeza mais conhecidas foram as do Peter Jackson, né, os filmes imortalizados aí na nossa geração. E aí a Amazon resolveu trazer uma nova série. Primeiro eu gostaria de responder uma pergunta bem clara. Vai falar do universo do Senhor dos Anéis? Vai falar da Terceira Era? Não. Eu já adianto que eu vou trazer aqui outros vídeos explicando mais sobre a questão da cronologia. Mas é o seguinte, só pra vocês terem uma ideia. O Senhor dos Anéis, ali o Hobbit, se passa na Terceira Era. Na Third Age, tá? Um período, são períodos muito longos, essas eras são períodos muito longos. E aí a série do Prime Video vai se passar na Segunda Era. A Segunda Era, ela tem em torno de 3.400 anos. Então é muito tempo. Mas não se preocupem, porque a chance da gente ver qualquer personagem conhecido, além dos que eu vou falar aqui hoje, são praticamente zero. Vou falar também de algumas teorias do que a gente tem, mas vamos explicar um pouquinho do background. Então, muitas plataformas estavam brigando pelos direitos autorais pra poder produzir uma série. E aí o Jeff Bridges levou essa pra casa, por uma pequena bagatela de 180 milhões de euros. Esse foi apenas o contrato para parte dos direitos autorais. Se você achou que lá em Enola Holmes e aquela confusão dos direitos autorais do Sherlock Holmes foi complicado, aqui o bagulho é mais complicado ainda. O que que acontece? A Amazon tem o direito de falar de algumas coisas. Então, por exemplo, os acontecimentos do Silmarillion, pra você aí que é fã, sabe do que eu tô falando? Eles não podem falar. Os acontecimentos do Senhor dos Anéis, eles não podem falar. Do Hobbit também não. Muito menos podem interferir em alguma coisa do tipo assim. Ah, eu vou seguir a série e isso vai mudar lá na frente, meio que cancelando o que já aconteceu no filme. Não pode. E além do que, tudo o que a sala de roteiristas fizer vai passar pela mão lá do pessoal das empresas que tem que... Também são separadas, não é só uma empresa que tem os direitos do resto. E eles têm uma liberdade criativa até certo ponto, porque algo que eles criem também pode ser vetado. Então, já começa por aí. Um espaço, o que eles têm pra trabalhar, pode parecer pouca coisa, mas na real é muita coisa. Só que é o seguinte, não são tantas pessoas conhecidas. A gente não vai ver o Frodo, a gente não vai ver o Bilbo, tá? Realmente é impossível. Ah, posso trazer como flash forward visão? Não, eles não têm o direito de falar sobre isso, de tocar nesse assunto. Então, toda essa parte não vai poder ser citada nessa série. Então tá, o que que a gente sabe? Sabemos que vão ser cinco temporadas, provavelmente. Uma já está confirmada, gravada, já tem data, né? 22 de setembro. E a segunda já está sendo escrita. Então, assim que a primeira terminou de ser gravada, a sala de roteiristas já começou pra segunda. E essa é a série de maior budget da história. Superou o Game of Thrones, tá? Que tinha esse pódio até o momento. Maior budget da história. O Jeffinho, ele não tá poupando esforços pra fazer essa série. Apesar, obviamente, da pandemia também ter atrasado essa série, o que ajudou bastante é que boa parte das locações, na verdade, as locações em geral, são na Nova Zelândia, que foi um país que demonstrou uma política absurdamente maravilhosa de combate ao coronavírus. Então, enquanto o resto do mundo estava de quarentena ainda, a produção conseguiu voltar a gravar. E aí, a série vai sair ainda esse ano. Com um pequeno orçamento de um bilhão de dólares, o que que essa série vai trazer de diferente? Primeiro, eu preciso falar que a gente vai ver um cast muito mais miscigenado. Um dos problemas que Senhor dos Anéis, não tanto o Hobbit, né? As adaptações do Hobbit, mas a trilogia do Senhor dos Anéis tem esse problema, é que a gente vê um casting puramente caucasiano. E isso provavelmente não vai acontecer aqui, até porque lá quando eles estavam fazendo a chamada, então eles estavam realmente pegando pessoas de várias raças, de vários estilos. E, inclusive, algumas coisas até muito específicas, tipo pessoas com cicatrizes assim, assim, ou pessoas com cabelo assim, assim, assado. Como eu disse, como a gente não tem muita noção de exatamente o que eles vão trazer, então tem muito pano pra manga aí também. Tá, mas quem é que a gente vê que a gente conhece? Galadriel. Vamos ver a Kate Blanchett? Não. Galadriel, ela é muito, 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 muito velha, tá? Bastante conservada pra sua idade. Mas a gente vai ver uma Galadriel muito jovem lá após ela sair das Undying Lands. Então, vamos ver ali o início. E o que é que a gente sabe dessa série, então, em termos de plot? Pelo que a Amazon divulgou, tanto em termos de foto, quanto uma sinopse geral, é que vai focar nos Númenorianos. Os Númenorianos são a raça que são os antecedentes lá do Aragorn, o nosso querido e amado rei. Eles eram homens que tinham uma vida prolongada, então eles viviam muito mais do que os outros homens. Tanto que lá em Senhor dos Anéis, em Duas Torres, o Aragorn, ele comenta lá na edição enchendida que ele tem 87 anos, sim, ele é super novinho. Então, ele tem 87 anos mesmo, estando ali com tudo em cima. E pelo que foi divulgado, a gente consegue supor que a série vai começar ali no início da Segunda Era. Por quê? Porque eles falam que em tempos em que era mais pacífico, que é realmente no melhor momento dos Númenorianos, em que eles realmente só prosperavam. E aí, ainda olhando aquela foto, a gente consegue ver lá no fundo as duas árvores de Valinor, que são as árvores que traziam a luz ali, posteriormente viraram o Sol e a Lua, eu também vou trazer vídeos sobre isso. Mas, aparentemente, aquela foto que foi divulgada mais recentemente mostra uma das cidades ali naquele reino. Outras coisas que dá também pra gente retirar do texto divulgado oficialmente pela Amazon no Twitter é que a gente vai ver, muito provavelmente, mais de Moria. Lá ele fala das Misty Mountains, de alguns reinos dos elfos. Então, por exemplo, Lindon a gente vai ver. Talvez vejamos também o Erund. É possível, tá? Como a série vai ter cinco temporadas, eu acho que inicialmente não, até porque só quem tá confirmado mesmo é a Galadriel, uma atriz bem mais jovem. Mas pode ser que a gente veja o Erund por aí também. E aí, o que a gente pode teorizar que vai aparecer? O que aconteceu, mais ou menos, ali naquela época, o que causou muito a queda dos Númenorianos foi o Sauron. Sim, você já conhece esse nome, mas antes dele ser aquele olho que tudo vê, o Sauron, ele foi um servo do Melkor, né? Uma outra figura também muito importante na mitologia do Senhor dos Anéis. Eu também vou trazer um vídeo explicando tudo isso, mas só pra dar uma pequena arrumada aqui, lá no filme do Senhor dos Anéis, aquela introdução maravilhosa narrada pela Cate Blanchett conta a história dos Anéis, que o Sauron, ele forjou os Anéis. Então, ele forjou três para elfos, sete para anões e nove para os homens. E daí, ele fez um pra ele mesmo, um anel para todos controlar. E essa frase maravilhosa que arrepia todo mundo, vocês também já sabem. Então, pode ser que a gente veja, sim, o que é que aconteceu um pouco antes ali da Forja dos Anéis. Onde estava Sauron após a queda de Melkor? Lembrando que o Melkor, ou o Morgoth também, como você quiser chamar, ele caiu ali lá no final da Primeira Era. Então, na Segunda Era, já temos o Sauron como, digamos, uma ameaça maior. Então, pode ser que a gente veja aí, talvez, Angulia, aquela aranha também muito famosa, o antecedente lá daquela amicíssima do Frodo. Pode ser, sim, que vejamos também. Mas o que a série tem para trabalhar é isso, os pontos soltos que Tolkien deixou e não respondeu. Muita coisa dos apêndices. Não vamos ver a história da Silmarios, tá? Não vai aparecer. Não vamos ver Beren Luthien também. Mas tem muito, muito pano para a manga. Apesar de, inicialmente, parecer ser pouca coisa, tem muita brecha aí em que os roteiristas podem trabalhar. E esse é o ponto que eu mais estou esperando nessa série. O roteiro. Então, a sala de roteiristas é imensa e, como eu comentei, está tudo sendo mantido às sete chaves. Então, nem título a gente tem ainda, porque a série não vai se chamar Lord of the Rings on Prime. A gente não tem um título ainda. Eu acredito que o título vai sair no mesmo dia que saiu o trailer, que ainda não saiu, só tivemos uma imagem, e alguns mapas. Esses mapas, eles mostram terras que realmente só poderiam existir muito, muito antes. Se alguns mapas já tinham saído antes dessa última foto que foi divulgada. Então, já dava para estar teorizando aí há um bom tempo. Tivemos um maravilhoso Irma Kellen aí comentando também, obviamente, quando foi divulgado que ia sair uma série, saíram perguntando a todas as pessoas ali mais importantes da produção. Então, foram atrás do Orlando Bloom. E aí? Você vai voltar? Você voltaria? Mas como o próprio Orlando falou, não tem espaço para o Legolas ali na Segunda Era. o Gandalf, talvez. Talvez possamos ver o Gandalf, tá? Lembrando que ele é um mago muito, muito velho também. Então, ele saiu ali há muito tempo. Então, pode ser que a gente veja o Gandalf, mas eu não acredito que na primeira temporada. Pode ser que a gente veja outro mago também, o que me agradaria bastante. Mas, em termos de produção, o que a gente tem confirmado é que uma diretora que trabalhou em alguns episódios de The Witcher, a Charlotte Branser, vai aparecer em alguns episódios dessa temporada também. Quantos episódios? Provavelmente serão oito episódios, isso ainda não foi confirmado pela Amazon, mas eles serão semanais, o que me agrada imensamente. Eu, inclusive, acho que a Netflix deveria seguir a mesma vibe com The Witcher de fazer episódios semanais, porque eu acho que pra esse tipo de série rende muito mais. Mas serão episódios semanais. E aí, por enquanto, só nos resta esperar, teorizar e ficar ansioso, porque eu confesso pra vocês que eu estou muito ansiosa para essa série finalmente começar. Uma última coisa também que a gente pode ver, uma outra coisa que a gente também pode ver é um pouco da transição dos elfos em orcs. Lembrando que os orcs são elfos que caíram na escuridão, mas assim, gente, entendam, não é que os elfos viraram mauzinhos e do dia pra noite viraram orcs, não. Tem todo um trabalho de Sauron, de muita violência, de muito sofrimento, muita tortura, pra que os orcs realmente aparecessem. E pode ser que a gente veja isso. Por que eu tenho essa suposição? Na verdade, não é só minha, de várias outras pessoas também. Lá no casting, quando eles estavam pedindo, chamando pelos atores, eles pediram, em alguns casos, atores confortáveis com nudez. E aí muita gente já começou a se preocupar com a nudez, será que vai ter muita cena de sexo, Game of Thrones, vai fazer a mesma coisa? E aí começou a perceber-se que não. Então a produção já deu a entender que não vai ser a questão de sexo, a nudez não vai ser pra isso. Vai ser pra mostrar outras coisas. Então muito provavelmente vai ser isso mesmo. Mostrar mais a origem dos orcs. Eu acho que vai ser mais pra aqueles orcs lá de Senhor dos Anéis, do que aqueles orcs mais CGI, do Hobbit. Apesar de que eu gosto muito dos dois, apesar de serem diferentes, mas são muito bons. Lembrando que lá em Senhor dos Anéis, temos muito, muito efeito prático, tá? Claro que a gente tem o Sméagol ali, que tem um CGI bem pesado, inclusive maravilhoso pra época. Mas tinha muito efeito prático ali também. E eu espero ver isso também nessa produção. Apesar de não termos envolvimento nenhum do Peter Jackson, ele já deixou bem claro, que ele não tem nenhum envolvimento com o projeto, não tem nada a ver com ele. É realmente uma coisa completamente diferente. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você acha que essa série vai ser. Um beijo e até a próxima.